Só um segundo, eu vou focar aqui, com relação à união da classe política, esse é um problema, como eu disse, que tem 71 anos. Não é um problema que foi criado por mim, não é um problema que foi criado por ninguém em específico, mas ao longo de 70 anos, o hospital que foi vivendo reformas, ampliações, colocação de novos equipamentos, equipamentos mais modernos, foi recebendo uma sobrecarga de demanda de rede elétrica e a rede elétrica do hospital não foi sendo adaptada, não foi sendo corrigida ao longo desses 70 anos e terminou que chega uma hora que o copo esborra, que de pingo em pingo o copo vai enchendo e chega uma hora que aquele único pingo ajuda o copo a transbordar. E é exatamente isso que a gente está vivendo hoje. Portanto, já que a maternidade atende 180 cidades de Aparaíba e atende com muito zelo, com muito carinho, com muito cuidado, já que nós temos uma classe política que no cenário nacional é relevante, tem deputados que são líderes partidários, senadores que são líderes partidários, está na hora de deixar as diferenças políticas de lado e ter uma união de pessoas que precisam ser maduras, politicamente falando, para deixar as diferenças de lado e trabalhar em prol daquilo que é necessário não só para a campanha, mas para todo o Estado. Porque, como eu disse, todos, essencialmente, todos os deputados e senadores são votados em cidades que são atendidos pela maternidade, que são atendidos também pelo nosso Hospital da Criança. Então, nada mais justo do que nós todos, apesar das diferenças partidárias, darmos as mãos e resolvermos um problema, que é isso que as pessoas querem. As pessoas não querem rame-rame de política, as pessoas não querem debate eleitoral antecipado, as pessoas não querem falar sobre partido, as pessoas querem saber de solução. E essa solução nós estamos apresentando. Da minha parte, eu tenho a responsabilidade de apresentar a proposta. A proposta está apresentada, nós temos projeto, o projeto será concluído, e no mais tardar, até abril, nós já temos tudo aqui sendo preparado, já temos a concordância de diversas autoridades, agora é relativamente mais fácil nós buscarmos recursos que vão financiar isso.